O município de Rolim de Moura, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, torna público a realização da revisão do processo seletivo simplificado para a contratação temporária por excepcional interesse público de profissionais para atuarem na educação. Como medida de revisão do processo seletivo simplificado, a comissão nomeada pela Portaria 347 de 2023 irá reabrir o prazo para que os candidatos anteriormente inscritos possam reenviar as documentações fixadas no edital original. Houve uma recomendação do Ministério Público de Rolim de Moura para ser feita uma reanálise do processo seletivo simplificado da SEMEC. Portanto, nós nomeamos uma comissão para essa revisão e a recomendação dos pontos e a reclassificação dos candidatos. Todos os candidatos inscritos no processo seletivo poderão reencaminhar sua documentação para a seleção. Todos os candidatos, independente se eles foram classificados ou desclassificados na primeira seleção, eles podem enviar toda a documentação novamente. Somente não poderão encaminhar nova documentação os servidores que já foram convocados anteriormente. Eles estarão bloqueados do sistema para envio dos documentos. Somente poderão enviar, então, os que não foram convocados. No entanto, os servidores já convocados e que tomaram posse não perdem seu direito. O contrato assinado e que está em vigência continuará assinado e em vigência. Vai ser concluído todo o período já assinado. O contrato foi assinado por 12 meses. O contratado trabalhará normalmente os 12 meses. Os candidatos interessados poderão obter informações gerais sobre a revisão do processo seletivo diretamente na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de segunda a sexta-feira, entre as sete e meia da manhã e as uma e meia da tarde. Ou por meio de contato telefônico pelo número 3442-5248. Ou ainda, encaminhando seu questionamento para o e-mail revisão seletivo cemecrm2023.com